Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sou Daniel da Casa Espírita do Armão, essa casa bendita que nos acolhe a todos, com a graça de Deus, nosso Pai. Nessa noite, vamos iniciar o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Itens 1, 2 e 3. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueiro, mas se a coloca sobre o candeiro, a fim de que ela aclareie a todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Seu discípulo, se aproximando, disseram-lhe, Por que lhes falais por parábola? E ele respondendo, disse-lhes, Porque, para vós outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábola, porque vendo, não veem, escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Jair se cumprirá neles quando disse, Vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o vosso coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fechassem seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda. E que, estando convertidos, eu não os curasse. São Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. Então, nessa parábola, a gente entende que até os dias de hoje, o Evangelho de Jesus, sendo colocado da forma correta, muitos ainda ignoram o Evangelho. Ou seja, ainda não estão prontos para receber o Evangelho de Jesus. Mesmo nos dias de hoje, mesmo que se falasse por parábola, talvez as pessoas ainda não entendessem Jesus. Porque, geralmente, a maioria ainda está presa à matéria. E naquele tempo, as pessoas, talvez por parábola, entendessem melhor as palavras que Jesus tinha a colocar para cada um deles. Esse foi o Evangelho de hoje e que aprendemos que não se deve deixar a candeia sobre o que eles, mas para que ela se faça a luz. É a mesma coisa que aquilo que aprendemos sobre o Evangelho. Aquilo que nós aprendemos, nós temos que colocar em nosso coração, doar aquilo que sabemos, vivenciar aquilo que vemos e ouvimos, por aquilo que é bom e tudo aquilo que nós podemos passar para o próximo, nós passaremos porque essa é a luz. Tudo aquilo que sabemos que é bom, não devemos ficar só para nós, mas devemos fazer luz para todos. e agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai pelo Evangelho de hoje, rogando a Deus Pai de nossas vidas que nos ilumine e nos ampare agora e sempre, ilumine e ampare as nossas famílias, nossos amigos, amigas, que os nossos irmãos da luz ilumine aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, alguns que passam por cirurgia nesse momento, outros que estão desesperados, aqueles que se drogam, aqueles que pensam em suicídio, aqueles que por algum motivo estão desesperados, queira a Deus que nossos irmãos da luz, Elina, Sheila, Memei, Beatriz, Eurípides e Bezerra, possam iluminar todos esses nossos irmãos que estão e passam por sofrimentos, inclusive aqueles que estão debaixo das pontas e viadutos que também sejam socorridos e amparados por esses dias que tanto frio cada um de nós sofremos. E assim agradecemos a Deus e a Jesus por mais um dia em nossas vidas, por tudo que temos e por tudo que somos, dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso por cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós, perdoamos nossos devedores e ofensores e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos dos males, que assim seja, que assim seja, Pai. Permita que essas vibrações também cheguem e todos aqueles nossos irmãos que passam por dificuldades nesse momento, principalmente com a saúde. Obrigado, Deus nosso Pai, por tudo que temos e que tenhamos uma semana de muita paz e muita luz. que assim seja.